Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como você formatar o Motorola One e também o Motorola Power, que é o outro smartphone que saiu junto com ele, beleza? Então segue aí o procedimento. Bom pessoal, aqui eu vou utilizar como exemplo um smartphone da linha G5, mas o procedimento aí serve para o Motorola One e o Power, ok? Vamos lá, você desliga o seu aparelho e com ele desligado você pega e segura o botão volume menos e o botão power, que é o botão de ligar e desligar, segura os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, botão volume menos e o botão de ligar e desligar, segura os dois, aguarda um pouquinho e solta quando aparecer essa tela de bootloader, ok? E aqui pessoal, você vem no botão volume menos e desce até a opção recovery mod. Você desce no volume menos, dá um clique no menos, restate bootloader, clica no menos, recovery mod. É essa a opção. Aí você vem no botão de ligar e desligar e dá um clique para confirmar. Você aguarda um pouquinho que vai aparecer essa tela, o robôzinho deitado, nem um comando. Aí aqui pessoal, você vem e segura o botão power, que é o botão de ligar e desligar e dá um clique no volume mais, ok? Vamos lá. Segura o botão de ligar e desligar e dá um clique no mais. Pronto, aí você solta que vai aparecer essa tela com algumas opções. Nessa tela pessoal, você vem e desce até um MIP datformat reset, essa opção aqui, certo? Aí você desce no volume menos. Lembrando pessoal que esse procedimento não remove a conta do Google aqui do seu smartphone, beleza? Aí você desce no menos, até aquela opção WIP datformat reset, factore ali, né? Aí você dá um clique no botão power, que é o botão de ligar e desligar para confirmar a opção. Pronto, vai aparecer essa tela. Aí você vem no botão yes, você desce o volume menos e vai clicar aqui no botão power para confirmar. Pronto, vai aparecer essa tela. Aí você vem até a opção aqui, ó, user dat, personalizei, content, tá? Vem essa opção aqui, a terceira. Aí você desce no menos e vai confirmar no botão power com essa opção selecionada. Pronto, ele vai formatar o seu smartphone, ó, como vocês podem ver aqui. E após formatado, ele volta para essa tela. Aí agora você vem nessa opção aqui, ó, WIP cachê partition, tá? Vem essa opção aqui, ó, embaixo de WIP datformat reset, você vai descer no menos, até a opção WIP cachê partition. Estando selecionado essa opção, vai no power, aqui o botão de ligar e desligar e confirma. Vem para yes, desce e confirma no botão power. Pronto. Ele vai formatar novamente aqui embaixo e volta para essa tela com a opção lá em cima, ó, já selecionada reboot system now. Aí você só confirma no botão power. É para reiniciar o seu smartphone. Agora basta você aguardar um pouquinho até que o seu smartphone seja iniciado. Vou aguardar aqui e quando ele iniciar eu volto com vocês para o resultado final. Pronto, pessoal. Ele já iniciou aqui. Aí você escolhe o idioma do seu smartphone. E aqui basta você iniciar e fazer as configurações iniciais do seu aparelho. Bem simples. Aqui vai clicando em pular. Mais, mais, concordo. Próximo. Então aí, pessoal. Smartphone formatado aqui e pegando de boa. Aqui eu usei um Moto G5 Plus como exemplo. Mas o procedimento aí serve para qualquer smartphone da Motorola. Inclusive, esses dois aí, né, que é o Motorola One e o Motorola Power, ok? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é para que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.